Eu gostei muito do que o pessoal propôs pra gente. Quando o pessoal da escola disseram que ia ter uma palestra, eu pensei que ia ser uma coisa chata. Foi uma experiência muito incrível. Eu assistiria várias vezes, novamente, assistiria tudo novamente. Eu não me arrependi de estar aqui, ri bastante. E gostei muito, continuei assim. O projeto do Caminhão do Riso foi muito importante, porque eu pude ver a expansão de vários assuntos que muitas pessoas não viam e nem tinham percebido o quão importante eram. Eu tive conhecimento de coisas que eu não pensava que eu poderia ter. E isso é muito importante. Eu agradeço muito, porque todos nós precisamos disso. E algumas pessoas não têm a possibilidade de ter. e nós tivemos. Então, muito obrigada. A proposta hoje desenvolvida pelo grupo Caminhão do Riso foi de encontro com a proposta da Escola Viva, que mostrou vários temas de ordem cômica e empolgante e interessante para esses jovens que precisam crescer na ordem, na vibe de estudo. E vocês estão de parabéns. E é uma coisa que dá para poder você falar Nossa, que legal! E você ri demais por causa dos comediantes e eles são superlegais. Eu gostei muito de conhecer todos eles e eu agradeço muito. Muito obrigada. Foi uma experiência incrível. Gostei muito. Foi o melhor dia da minha vida. Eu amei todos vocês. Tive a oportunidade de conhecer o projeto e passei pelo processo seletivo e tudo foi muito novo. E a partir desse momento, eu comecei a estudar, a olhar e vi que o projeto é maravilhoso. E hoje eu fiquei muito feliz que nós recebemos na nossa escola o Caminhão do Riso falando sobre vários temas de uma forma muito bacana, lúdica onde os nossos alunos realmente passam o dia todo hoje interessados você não via aluno assim, querendo sair daqui então está de parabéns à equipe do Caminhão do Riso trazendo esse projeto que encaixa muito bem com o projeto da Escola Viva. Música 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 E aí